Prefeito, para fechar com o senhor aqui, ontem o governo do estado acabou apresentando o seu plano de retorno às aulas para somente a partir de 8 de setembro. Inclusive, o sindicato das escolas particulares lançou uma carta de repúdio, sempre porque eles não foram consultados sobre esse retorno em 8 de setembro. Como é que o senhor também, a sua secretária de educação, a Cristine de Ângeles Pinto, receberam esta informação? Olha, Clemente, antes no Conselho de Prefeitos, nós tivemos uma reunião às 9 horas da manhã, já antecipando essa informação anunciada a meio-dia pelo governador João Doria, e cabe ao município acompanhar o calendário, sim. Nós já tínhamos nos antecipados com o nosso protocolo, e todo o protocolo que foi divulgado pelo governo do estado está exatamente dentro daquilo que nós já tínhamos previsto. Então, nós já tínhamos uma licitação de compra de máscaras para as crianças, ela já foi publicada, acho que essa semana já vai ter a licitação acontecendo. Também já tínhamos falado com a empresa que faz a limpeza, a nossa intenção é até ir além, claro, além de medir a febre, também já havíamos feito uma licitação para a compra dos termômetros, também a limpeza com álcool gel, e os tapetes desinfectantes. Todas as escolas terão também esses tapetes. Lembrando que essa volta de setembro, ainda pelo protocolo do estado, se dará se a gente ficar 28 dias na fase amarela. Ou seja, se o mês de agosto, praticamente inteiro, a gente estiver na fase amarela, em setembro há a possibilidade dessa volta às aulas. Perfeito, 8 de setembro. Então, ela ainda está sob acompanhamento. Importante que cada um faça a sua parte. A prefeitura já estava preparada para preparar esta volta com mais segurança para os nossos alunos, e vamos seguir os protocolos do estado. Aliás, o município é obrigado pela justiça, inclusive quando nós fizemos o nosso decreto de isolamento seletivo, a justiça proibiu, a justiça local, fomos até o Superior Tribunal Supremo Tribunal Federal, o ministro Celso de Mello, proibiu a cidade de tomar qualquer ação de flexibilização, além do estado. Por isso que a gente tem que seguir agora as etapas do Plano São Paulo. Estive conversando recentemente com os comerciantes voltados a bares e restaurantes. Eu lembro que no meu decreto lá, eles já poderiam estar em atividade, pelo decreto São Paulo eles não podem. E sei que eles devem permanecer assim até que a gente consiga entrar na fase amarela. Portanto, a gente tem que seguir o que o estado determina também nas aulas e também em todas as fases do Plano São Paulo.